E falando aqui dos Estados Unidos, o FDA vai passar a autorizar a venda de pílulas abortivas nas farmácias. A Food and Drug Administration, o equivalente à Anvisa no Brasil, vai permitir que as farmácias de varejo dos Estados Unidos ofereçam pílulas abortivas no país pela primeira vez. A iniciativa pode ampliar drasticamente o acesso ao aborto depois que a Suprema Corte derrubou o direito federal ao procedimento no ano passado. As mudanças regulatórias anunciadas pela FDA significam que a Mifepristona, uma das duas drogas usadas por clínicas para interromper a gravidez, estará disponível em farmácias dos Estados Unidos onde o aborto é permitido. Será necessária uma receita para obter os comprimidos, que anteriormente só estavam disponíveis em algumas farmácias através de pedidos feitos por correspondência ou para médicos e clínicas certificados. A demanda por pílulas abortivas aumentou desde que a Suprema Corte, dominada pelos conservadores, emitiu a medida histórica em junho passado que derrubou a decisão Roe vs Wade de 1973, que garantia o direito das mulheres ao aborto por meio século. De acordo com especialistas, as pílulas abortivas já são usadas em mais da metade dos procedimentos americanos para interromper uma gravidez. Elas têm se tornado cada vez mais o foco da batalha política ilegal pelo direito ao aborto desde a controversa decisão da Suprema Corte. Você sabe que você precisa e tem direito a ter acesso ao sistema de saúde na hora que você bem entender. Basta você ter um plano de saúde. Muitas vezes você vai ter um COPEI ali que a gente fala que pode ser de 30%, 40%, 50% ou às vezes só 5% mesmo. Você vai depender exatamente do seu perfil. E quem que vai analisar o seu perfil? Você vai entrar em contato através do 1-800-966-2309 e você vai passar todas as informações para a equipe da All American Benefits. Eles vão ver exatamente qual é o seu perfil, em cima daquilo que você ganha, de como você vive e aí você vai saber exatamente qual é o plano de saúde que serve para você. Todo tipo de atendimento, doenças pré-existentes, todas essas são contempladas na maioria dos planos. Inclusive, para você ter a chance de pagar menos, você pode fazer o seu enrollment, o seu cadastro e a sua opção no Obamacare. Essa opção vai até o próximo dia 15 de janeiro. Então, corra, porque hoje é dia 4, faltam só 11 dias. Então, corra e ligue agora para a All American Benefits. Eu tenho certeza que você vai encontrar um plano de saúde do tamanho do seu bolso e que atenda toda a sua família. Eu estou falando da All American Benefits. Você ainda não tem um plano de saúde? Pois saiba que a maioria dos imigrantes é elegível para o Obamacare e de graça. Faça uma consulta agora mesmo. Não perca o prazo. 385-240-5222. All American Benefits. Uma empresa familiar que sabe exatamente como cuidar da sua família. Ligue agora. 385-240-5222. All American Benefits. Lei é a Amaracare.